Vamos sair. Vamos lá. No início, dá um ético. Dá um ético. Vai lá. Dá um ético. Vai dando um ético. Começar do zero, né? Ah, tá. Dá um enter. Usuário. Admin. Tab. Dá um dois sete cinco. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Só digitar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enter. Agora, cadastro. 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 Enter. Agora, o usuário tá aí mesmo. Dá um enter. Incluir, lá. Então, não tem nenhum usuário. Pode dar um enter. Pode dar um enter. Digita o teu nome. Cada morador tem que fazer isso. Isso. Pra cada morador. Tem algum outro Júlio aí? Aí, no caso, o nome é... Setinha pra baixo. Ó. O Júlio, qual é o apartamento dele? Vamos botar 101. 101, é. Vamos começar de 101. Setinha. Imagina a merda aí. 101. Setinha pra baixo. Qual é a senha? Digita uma senha de 3D. Pode ser 1, 2, 3D. Aí tem um software, cara. Setinha pra baixo. Ó. Agora, aproxima o chaveiro aqui, ó. Aqui, ó. Vai reconhecer que é teu. Vai, desce mais aí. Acosta aí. Pode encostar. Aí. 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 Checando, checando. Tem que manter ele ali. Encosta ele aqui. Aí. Aí. Chaveiro reconhecido. Chaveiro reconhecido. Então é teu. Esse é do Júlio 101. Cheguei aí. Setinha pra baixo. Pressione até... Pressione o B sem parar aqui, ó. Até ele reconhecer. Ponta pra cá. Mantenha pressionado. Ó. Controle associado. Pode soltar. É do 101. Então chaveiro e controle de 101. Usuário Júlio. Setinha pra baixo. Que ele tivesse... Dá um enter. Quatro pessoas na cada vez. Ele... Portão 1, 2, 3. O mesmo processo. Meio processo. Dá enter novamente? Não. Agora olha só. Portão 1, 2, 3. O Júlio vai ter acesso aos três portões. Já tá tudo de fábrica marcado. Uhum. Se ele quiser tirar os portões, dá um enter. Ó. Vai desabilitou. Só tem acesso os dois agora. Setinha pra baixo. Dá um enter. Vai dizer que ele tá mais não. Só tem acesso a um portão. Então você vai definir o usuário qual o acesso que ele vai ter. Volta lá. Setinha. Dá um enter. Aí. Dá um enter. Setinha pra baixo. Dá um enter. Então ele vai ter acesso aos três dispositivos. Dá um ESC. Muito simples. A condomínio novo é tranquilo. E agora dá um enter pra gravar o Júlio. Ó. Ele tá gravando. Pronto. O Júlio já está cadastrado. Muito bem. Aí se tivesse outra pessoa no apartamento 101, seria o mesmo processo. Apartamento 101. Aí você vai ter um... Aí o nome. O nome. O certo é todos os moradores terem um dispositivo. Isso. O certo é todos eles. Ó. E avisa aos moradores do prédio que se perder é 120 pratos, tá? Duvido, né? Eu vou perder isso. Esse meio... Esse meio... É.